O Olhos Marotos O Olhos Marotos Não digas ai, ai, não digas ai, ui Vai colher a silva, vai que eu também fui Oh coração praia, desembarcações Onde desembarcam as minhas paixões Vai colher a silva, vai lindo amor, vai Se ela te picar, não digas ai, ai, não digas ai, ai Não digas ai, ui Vai colher a silva, vai que eu também fui Obrigado 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 Obrigado